Vocês sabem, né? Quando eu tô aqui no Centro de Calcaia é porque alguma resenha está por vir. E hoje, papai, não vai ser diferente. Tô aqui hoje no Centro de Calcaia pra trazer aquela resenha que todo mundo gosta, que todo mundo ama. E presta atenção, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Mulheres, vocês acham que os homens mentem mais do que as mulheres? Sabem gabelar mais do que as mulheres? Ou você acha que as mulheres sabem mentir mais do que o homem? Isso é uma pauta, viu? Que dá o que falar. É da boca do povo e é da boca do Centro de Calcaia. E vamos dar uma voltinha agora pra saber do povo calcaiense. Cuida, papai! Andando aqui, temos almoço, água, coco gelado. Bom dia, minha senhora. Fala, meu patrão forte. Muito bom dia. Como é que tá? Fala, meu querido. Tá na paz de Deus? Na paz de Deus. Como é que tá o estado de relacionamento? Casado, solteiro, mancebado, enrolado, desorientado. Só pega, pega e não se apega. Só nas quatro paredes. Só pega, pega e não se apega. Gostou, né? Tia, tia, gostou. Deu maior valor. Ei, pai, falando em pega, pega e não se apega. Tu acha que o homem mente mais do que a mulher? Tanto mente o homem como mente a mulher, né? Todos dois. Tem mulher que mente mais, tem homem que mente mais, aquela coisa. Então, é. Tu acha que tanto um quanto o outro, né? Mas tu acha que qual sabe mentir melhor? A mulher. A mulher. A mulher, quando ela quer passar a perna, meu filho, ela passa a perna como ninguém, viu? Mas homem. É mesmo? A mulher, quando ela é bandida, ela sabe ser bandida mais do que um homem. E alguma mulher te passou a perna? Não. Nem nenhuma das pernas, nem das três? Quem passou a perna foi um homem. Eita, rapaz. Qual foi a? Foi do meio, foi a perna direita ou a da esquerda? Pior que foi a perna do meio. Hum, boiola. Ai, dentro. Ei, boy, tu? Só presta dentro. Só presta dentro, deixa eu passar aqui. Quando você não vai passar a perna em mim, não, viu? E aí, paisão, tu beleza? Beleza. Tu acha que a mulher mente mais do que o homem, o homem mente mais do que a mulher? A mulher mente mais. A mulher mente mais? Gente, a mulher, quando é pirangueira, meu filho, bota o amante e o marido do lado do outro e ainda diz que é primo. A bicha é safada ainda, fala que é primo. Cê, fala que é primo. Acontece isso contigo já? Já não. Já não? Já não. Já ou não? Já não. Já não, rapaz. Alguém já te passou a perna? Não. Não, nem a mulher, nem o homem te passou a perna do meio? Nem perto do meio, né? Nem no meio, nem no lateral. No lateral, nem do meio, nem de cima, nem de baixo, nem nada, não. Olha aí, mano. Bora subir aqui. Esse cabo aqui é desenrolado demais. E aí, paisão, como é que tá? Rapaz, tá bem, graças a Deus. Só na paz de Deus, tá vendendo o que hoje aí? Tá vendendo o cacauzinho do amor, mano, aqui. Cacauzinho do amor? Sim, com Deus se apaixonou, né? Se comeu se apaixonou, então se comeu cacauzinho, aí se apaixona, né? É assim, viu? E aí, paisão, me tira uma dúvida aqui. Tu acha que a mulher mente mais do que o homem ou tu acha que o homem sabe engabelar mais a mulher? Rapaz, a mulher mente mais do que o homem, né? Eu acho que a mulher mente mais do que o homem. Mexe, mexe, mexe. Já te passaram a perna, já, com a mulher? Já, sim, viu, mas mentindo pra mim ao mesmo tempo também, mano. Como é que é? Mas mentindo ao mesmo tempo também, mano. A mulher mente o prato, como é que foi essa história aí? Mas foi assim, né, mãe? Dizendo que ela queria, né? Mas também ao mesmo tempo dizer que não podia, né? Porque ele tava tomando remédio, né? Só pra iludir o negro. Pra iludir, mas depois aí... A bicha é ruim mesmo. Mas tu não fez nada com ela, não? Não, não. Rapaz, isso foi no outro dia, depois, mano. No outro dia depois, é triste. Então tu acha que a mulher mente mais do que o homem? Mente, mente, mente. Então, Lorim, acha que a mulher mente mais do que o homem. E vamos dar uma voltinha no centro da calcóia pra descobrir. Isso, Aga! E teve! Chama a boi! 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 Chama no criseiro, meu filho! Aqui só tem corno. É os corno. É tu, é o corno? Também. Ele também. Esse aqui também. Pronto, ó. Falando em corno, eu tô aqui com uma pauta hoje. Que saiu umas pesquisas que os homens mentem mais do que as mulheres. O que tu acha? Tu jura? Eu não, não. Mente não, mano. Tu acha que a mulher é mais desenrolada do que o homem? Não, mentira. É. É, é, é. Porque alguma mulher já mentiu pra tu, já? Não, não, não. Como é que tu disse que tu é corno? Sou corno não, mas corno é ele. Ah, tu que é corno? Sou com muito orgulho. Aí, aí, com muito orgulho. E aí, paizão, tu acha que a mulher mente mais do que o homem? Rapaz, eu acho, ó. Porque o homem é mais cara de pau que a mulher. O homem é mais cara de pau. Então, a mulher mente mais ou o homem mente mais? Rapaz, é, a mulher mente mais, eu acho que... A mulher mente mais. Alguma mulher te passou a perna já? Minha filha já passou a perna, já deu chifre. Ah, sério mesmo, como é que foi? Macho? É daquele jeito, né? Tu toma um chifre e fica sabendo depois. O corno não é o último a saber, né? É, ou você sabe pessoalmente no WhatsApp ou no Instagram. Vixe, como é que tu descobriu? Nos Instagram, postando nos stories, ficou tu macho mesmo. Foi não, macho, caramba. O que tu descobriu, e aí? Eu comecei a dar risada desse jeito mesmo, ó. Foi mesmo, foi aí. Quando o cabra é corno, nada mais te abala, meu filho. Você pode ser corno depois de cinco vezes, ser corno de novo, mas não vai te abalar mais não. O cara fica calejado de tanto corno que já tomou. Profundo. Foi profundo, eu senti essa aí. Filosofia de um corno. Corno calejado, esse aqui. Corno calejado. É, o novo, né? É o corno calejado. Então foi isso aí, papai. Já dei a voltinha aqui no centro de calcaia pra saber da galera, quem mente mais, a mulher ou é o homem? E na sua opinião, quem mente mais, melhor, é a mulher ou é o homem? Cura, papai.